Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha. O vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas recebidos, então se gosta desse conteúdo, vem! Comentários do dia, hoje eu vou deixar dois. Me diz aí o que você tá achando de ver o seu comentário aqui no vídeo. Vou começar o vídeo de hoje mostrando as comprinhas, depois os recebidos. E antes de mostrar as comprinhas, gente, eu esqueci o nome da seguidora que me perguntou sobre essa pulseira. Essa pulseira aqui é da Ateliê Erika Torres. Eu vou deixar o Instagram dela aí, tem peças maravilhosas, olha. Deixa eu até tirar aqui, que eu acho que vai ficar melhor pra mostrar a vocês. As peças dela, gente, não escurecem. Eu já tenho esse cordão aqui, olha, mais de três anos, antes da pandemia que eu comprei. E olha, eu uso bastante, tem outras peças também que eu uso. E a seguidora gosta muito dessa pulseira. E aí, ó, é da Erika Torres. Ela não escurece, não lembrou certo. A faixa de presa dessa pulseira é 40, 45. É um investimento, mas que vale a pena, tá bom? Ó, essa pulseira aqui também, olha, ela é bem bonita. Passar assim bem pertinho pra vocês verem o material. É bem feito, o acabamento é perfeito. Bom preso, bom atendimento. É a Erika mesmo que faz as peças dela. Olha essa aqui. Usando couro, né, e os coraçõezinhos. Muito lindinho, né? Eu gosto desse feixe aqui também, ó. Ela trabalha com vários tipos. Tem esse, tem esse aqui, olha, que é de... Prender aqui na argola, né? É bem fácil de colocar. E esse aqui também, olha, do cordão, ó. Que é imã. Olha que lindo. Hum, tá desfocando, né? Eu gosto bastante desse cordão aqui. Tem essa pulseira também de coração. Sempre que eu uso, vocês perguntam. Ela tem uma impressão digital. E tem uma escrita. Que é que em cada estar seu, tenha um toque meu. Essa é a pulseira, tem um colar também. E pra concluir, tem essa de costela de adão. Que eu sempre... Vocês sempre me veem usando. Eu gosto muito desse cordão. É a parte de couro. Aí vem a corrente. E a... O pingente, que é uma folha de costela de adão. Dever de casa feito. Agora vamos pras comprinhas. Vou começar nossas comprinhas, né? Pelo tratamento aí de beleza. Vocês sabem que eu tô levando a sério, né? Eu tô fazendo aí meu skincare direitinho. Eu comprei esse esfoliante anti-sinais da Cronos. E tô experimentando. Usando uma vez por semana. É... Às vezes eu uso uma vez a cada 15 dias. Tô testando na minha pele pra melhor adaptação. Então, essa é uma comprinha aí do nosso skincare. Comprei esse preenchedor de rugas da linha Remil. É... Deixa eu falar pra vocês. Eu uso alguns produtos da linha Cronos da Natura. E alguns da Remil, da linha Avon. Minha pele se adaptou. E até bom que a gente vai testando outras coisas, né? Não fica usando só um produto, só de uma linha. E, assim, eu tô testando. E tem dado certo, né? Às vezes eu falo, não, tem que usar os produtos da mesma linha. Eu testei, gente. Na minha pele deu certo, tá? Por isso eu tô usando. Esse aqui, ó. É uma gotinha. Olha que linda essa embalagem azul, né? É gota. Que você usa uma gotinha só, ó. E aí, espalha bem um preenchedor de rugas. E aí, né? Essas daqui, ó. Tem que se cuidar, né? Apesar de eu ouvir elogios de vocês. Até uma seguidora, quando eu postei o vídeo da minha mãe, fazendo comprinhas lá na Praça 2, ela falou, ah, agora eu sei de quem você puxou essa pele. E eu agradeço, mas a gente tem que se cuidar, né? E antes, eu não tinha o hábito, né? De estar cuidando da minha pele, passando a hidratar antes, passando a hidratar antes. Não, essa é coisa nova que eu comecei agora, né? Afinal de contas, eu já fiz 5.5, né? Então, tem que começar a manter. Olha, ele é um esfoliante anti-sinais. E ele é pra todo tipo de pele, tá? Ele tem microsferas de bambu e ácido glicólico. E o Renew, o preenchido de rugas concentrado, é esse aqui, ó. Ele tem 1,5% de tricoácido e alurônico. E o cheiro, gente, é muito bom. Isso aqui é pra você aplicar duas vezes por dia, de manhã e à noite, todos os dias, tá? Fiz comprinha pra pele, tinha que também fazer comprinha pra decoração, né? E aí, eu fiz a compra dessa mão, toda lá na CC Reloj. E tava o precinho bom, R$14,89. E eu aproveitei. E aí, tinha pra você usar assim e tinha pra usar assim, né? Achei um super achadinho. Consegui comprar a tinta que eu falei pra vocês, é da Souvenir, é tinta de pisos. A cor é fosca, cinza escuro. É... Essa... Deixa eu virar aqui pra vocês verem. É essa tinta, né? Que eu pintei essa parede aqui. E agora, né? Eu não fiz aquele remendo ali por conta da rede. E aqui também. É... Aí eu comprei pra fazer esses retoques. E eu gosto dessa tinta, gente, porque ela dá esse acabamento fosco, tá vendo? Se você quiser escrever com giz, depois é só passar um pano úmido, que sai a escrita, né? E não mancha a tinta. Vocês estão sempre me perguntando, né? Qual é a cor da parede lá do seu quarto? E dessa aqui do cantinho? É essa cor aqui, tá? E é uma tinta mesmo de piso. E quando eu comprei antes da pandemia, bem antes, né? Quando eu pintei aqui, eu não paguei nem cem reais. Agora ela tá cento e cinquenta e nove, noventa e nove. Mas como eu gosto muito dessa cor e não queria trocar, queria manter, aí eu comprei. Eu já comecei a comprar, né? As coisinhas pra gente fazer uma decoração bem legal. Essas palavras eu comprei lá no Amigão. Foi quatorze e noventa, né? Sonhe, acredite e realize. Quando eu estive lá na Tubarão de Inuã, aproveitei e trouxe essa outra peça que faltava no meu kit de cozinha, que eu comprei. E ainda tava nove, noventa e cinco, aí eu trouxe. Agora vamos aos recebidos. Recebi essas duas colmeias pra organizar a peça íntimas da Louise Betty e da Dony. Minhas piores preferidas. Beijo no coração de vocês. Eu amei esse recebido. E lá na First Class, nossa parceira aqui no canal, eu recebi também esse jogo de calma, quatrocentos filhos. Gente, o tão sonhado, quatrocentos filhos, o primeiro da vida. E depois eu vou falar como é que foi a experiência com quatrocentos filhos. É aquele tecido que te abraça. Na verdade, eu já experimentei que quando eu fui dormir lá no Dony e no Gabriel, eu me cobri com esses quatrocentos filhos e é maravilhoso. Gente, é cem por cento algodão e eu amei. Beijo, Claudinha. Muito obrigada pelo recebido. Lembrando que vocês têm cinco por cento de desconto nas compras lá na First Class de Madureira, tá? Vou deixar passar no endereço aí. E é só na de Madureira, a nossa parceira. E agora, por fim, mas não menos importante, vou mostrar os recebidinhos lá da Casa Marta Batista de Madureira. Joia, seja gente de lá. Beijo, minha linda. Muito obrigada pelo carinho. Me recebeu assim carinhosamente. Inclusive, gente, antes de falar o recebido, quero agradecer muito a vocês, minhas seguidoras, meus inscritos lindos, que foram lá na loja, antes mesmo da gente fazer a parceria, compraram e falaram muito bem de mim. E ela veio falar comigo, ela falou que queria muito te conhecer, que suas seguidoras vieram aqui e falaram muito bem de você. Elas têm um carinho enorme por você. E eu agradeço, gente. Muito obrigada, de verdade. Lá da Casa Batista, né, recebi esse kit de dimension queen. Olha que lindo, gente, essa estopa que eu amei, né, de coração rosa. Quatro peças, né, eu só descobri as duas cronhas e o de elástico. Ela mandou também essas duas cronhas arvulsas, que combinam, né, com o jogo, então vão ficar... Se eu quiser usar quatro travesseiros, vai comportar bem. E ela mandou também essa peseira de pelego. Olha que lindeza, gente, que coisa linda. Pra quando eu fizer a camacosta, usar aí, ó, um chacinho de pertinho, né, aquele peleiro bem macio, bem fofinho. E eu amei esses recebidos, gente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês também esse recebido. Lá da First Class, no dia do aniversário, né, da comemoração, a Claudinha me deu esse presente. O aniversário foi da loja e eu ganhei o presente. É um kit cama ultrassônico lise, tamanho queen. Olha que lindeza, cinza. Como é que ficou a caminha? Hoje, assim, toda trabalhada no cinza, né, combinando com a parede, com a cabeceira, com o tapete. E esse kit cama ultrassônico é maravilhoso, gente. Ele é levinho, fácil de lavar, seca rápido. Maravilhoso. Super recomendo. Dá até pra usar os dois lados, se você quiser, tá vendo? É um cinza mais claro. Eu até fiz essa dobra aqui, né, pra dar mais um charminho ali. Mas eu amei. Recomendo, tá? O acabamento perfeito. O verso. E aí ficou assim essa caminha. E aí ficou assim essa caminha. Hoje eu coloquei esse cheirinho aqui, ó. Também é lá da First Class. É um aromatizador de ambiente. Fragancia bambu. Muito cheirosa também. Então foi isso, meus amores. Encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Tanto das comprinhas, quanto dos recebidos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.